A paz, oremos. Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer e te louvar por mais um dia. Te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, para com as nossas vidas. Senhor, muito obrigada. Te entrego a vida de cada mulher aqui, Senhor, nas tuas mãos. Cuida, Senhor, de cada sonho, de cada projeto, das suas famílias. Que nós possamos, Senhor, estar cada vez mais, Senhor, voltadas a ti. Nós só temos o que te agradecer e adorar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um culto especial. Nós estamos no mês de outubro, é chamado Outubro Rosa, né? É um mês que é para a conscientização da importância do exame, do autoexame através das mãos, da mamografia. Porque, infelizmente, a gente perde muitas mulheres que não precisariam passar por essa situação e passam por conta que não se cuidam. Às vezes, não tem como. E eu estava fazendo uma pesquisa e, ano passado, para vocês terem uma ideia, nós tivemos um milhão de mulheres que deixaram de fazer uma mamografia. Um milhão de mulheres. E, por conta disso, nós tivemos 50 mil mortes de mulheres por conta de câncer de mama. Mulheres que poderiam estar vivas hoje. E, por conta da pandemia, muita gente deixou de realizar a mamografia, que geralmente é feita anualmente, né? E a gente resolveu fazer esse culto. Nós convidamos a pastora Clara, esse culto junto com a Sociabilidade, para a gente falar um pouco sobre esse tema, para a gente lembrar. Por isso a gente pediu para você, Vinde Rosa, que é a cor dessa campanha. Então, a gente está aqui juntos hoje, quanto igreja, dizendo que nós nos preocupamos também com a saúde do corpo. O metodista, ele se preocupa com a saúde mental e também com a nossa integridade física. E cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, é um ato de amor ao tempo do Espírito Santo. Porque a palavra, eu estava lendo, por conta da pandemia, exercícios físicos, nós nos tornamos mais sedentários, muitas das vezes que nós éramos. E o sedentarismo é uma das causas também do câncer de mama. Então, mulheres, quem esse ano já fez a sua mamografia? Pode levantar a mão? Ó, que benção! Temos aqui uma...